Vinheta do Sergipon 2018, porque é hora de homenagear uma figura importantíssima para o sucesso do nosso futebol. Por isso, a gente está aqui ao vivo com o presidente da federação, Milton Dantas, e com o nosso deputado federal, André Moura. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. E é o seguinte, já durante dois anos, o deputado federal consegue trazer o patrocínio da Caixa para o nosso futebol. Merece ser homenageado, né, Miltinho? Boa tarde, com certeza. Para nós é uma grande satisfação estar podendo prestar essa simples homenagem a uma pessoa que tem feito muito pelo estado de Sergipe, e em especial ao futebol sergipano. É um deputado, todas as vezes que nós o procuramos, ele nos atendeu muito bem. E para você ter uma ideia, Sergipe é um dos quatro estados do Brasil que teve o patrocínio da Caixa. Isso é prova do empenho do deputado, prova da credibilidade que nós temos na Junta Caixa Econômica. E a gente está prestando uma simples homenagem, reconhecendo o trabalho desse grande líder aqui, Sergipe Pano. Deputado, a gente aqui agradece, em nome de todo o estado de Sergipe, a Esporte está aqui, para agradecer junto com a federação prestar essa homenagem. Muito obrigada por esse investimento aqui no nosso esporte, no nosso futebol. Olha, eu que agradeço a oportunidade dessa parceria com a Federação Sergipe Pano Futebol, com a TV Atalaia, que levou durante todo o campeonato aos Sergipe Pano, os que não puderam ir aos estádios, mas tiveram através da TV Atalaia, a oportunidade de acompanhar todo o campeonato, a Federação Sergipe Pano Futebol, nesta parceria. E a Caixa Econômica Federal, obviamente, que garantiu os recursos esse ano, foram 900 mil reais para o Campeonato Sergipe Pano Futebol. E eu tenho certeza que isso foi importante para os clubes, para a federação, mas principalmente para mostrar a força e quanto é grande o nosso campeonato, o nosso futebol no estado de Sergipe. Muito bom, muito legal. E a gente está aqui, o presidente tem premiação para o nosso deputado, né? Tem uma placa, tem uma medalha do campeão estadual, o clube esportivo Sergipe, coincidentemente. É o time do coração dele, o time do futebol dele. Ah, tá aí! Tem uma bola... A bola... A bola oficial do jogo, autografada por todos os atletas, isso aqui é uma relíquia, vai ficar na admiração do deputado, com certeza. Com certeza. E coincidentemente, mais uma vez, a camisa do time que sagrou esse campeão. Do campeão, né? Que é a camisa que leva o nome do deputado. Deixa eu ajudar aqui. É isso aí. É, pra ir na aí. Ó, que legal com o nome dele. Se fosse... Eu estou feliz em dose dupla ainda, mais o time do coração, né? É, ajuda a campeonato, o time do coração, né? Se fosse o Itabaiana, estaríamos também presenteando. Eu tenho certeza que o deputado, Itabaiana Confiança ou qualquer uma das equipes. O que você falou ali do sucesso do Confiança na Série C, também tem o dedo deputado. Caixa Econômica, Loterias Caixa, também está patrocinando o Confiança na Série C, está patrocinando o Sergipe na Série D, está patrocinando o Itabaiana na Série D, que começou muito bem ontem, né? As nossas equipes, final de semana foi muito bom para o futebol ser de pano. O Sergipe ainda não conseguiu a vitória na estreia, mas conseguiu um resultado, vamos dizer assim, entre aspas, positivo. O Itabaiana conseguiu uma grande vitória. E foi um bom jogo, né? E o Confiança é o líder da Série C nacionalmente. É, muito bom. Agora eu queria saber, além da torcida, deputado também, bate um babinha, joga uma bola? Já foi o tempo, já não... Você agora corre atrás de ajudar o Estado do Sergipe com as ações através do nosso mandato, como fizemos aqui com a Federação. Mas agradecer, viu? Vocês já estão lá pela confiança, a Federação, obrigado pelas homenagens, né? Parabenizar todos os clubes, né? O Confiança que lidera a Série C, que eu espero que possa, se Deus quiser, realizar um sonho de todos nós sergipanos, que nesse momento, né? O Confiança é o Sergipe na Série C, que possa chegar à Série B, e que o Itabaiana, que o Sergipe também possa fazer um grande campeonato. Quem sabe aí subir para a Série C no próximo ano. Ficamos todos na torcida. Eu aproveito, claro, a oportunidade aqui para perguntar se a gente vai continuar tendo investimentos e patrocínios também para 2019. Vocês vão? Sim, se Deus quiser. Espero que sim. No ano passado, com o trabalho da Federação, da TV Italaia, né? E esse ano por duas vezes, e eu espero que no próximo ano a gente possa garantir os recursos para o campeonato do próximo ano, que é tão importante. E também parabenizar, viu, a Federação pelo trabalho social que faz com esse recurso. O recurso não fica somente nos clubes, é de valorização do campeonato, mas também é um trabalho social fantástico, que tem que ser enaltecido aqui. O deputado tocou no assunto importante. É a responsabilidade social que a Caixa Econômica tem com todo o povo brasileiro. Nós vamos começar agora no dia 28 de abril, uma competição dentro dessa contrapartida social que nós temos que ter, o deputado sabe bem disso, que foi discutido amplamente. Um campeonato com 39 equipes do Estado de Sergipe, no sub-16. Ou seja, nós teremos 800 garotos disputando por quase três meses uma competição patrocinada pela Loterias Caixa. Muito bacana. Imagine como vai ser a repercussão social para essa garotada de 14, 15, 16 anos, a Federação, juntamente com a Loterias Caixa, com o apoio do deputado, bancando essa competição durante três meses. E descobrindo novos talentos. E novos talentos. É, ótimo. E com certeza vocês vão conferir tudo isso também aqui na TV Atalaya, no Atalaya Esporte. Obrigada pela presença de vocês. Mais uma vez, obrigada por esse investimento, esse apoio. E vamos terminar aqui juntos, então, aproveitar a presença dos dois, do presidente, do deputado e com o hino do campeão, Sergipano, aqui em 2018. Obrigada mais uma vez. Uma homenagem a ele, o deputado Reinaldo Moura. É, verdade. Para toda a nação rubra. Tá aí, gente. Tchau, tchau. Obrigada pela companhia de vocês, pela audiência. Beijo grande e até amanhã meio-dia.